Oi, isso é um vlog de leitura, ou uma tentativa de um vlog de leitura. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que por favor ninguém comente sobre o meu cabelo, porque sim, eu cortei ele recentemente e sim, ficou uma merda. Mas eu estou ciente, estou aguardando ele melhorar, tá? Tá. Enfim, o objetivo desse vídeo é ler, tipo, 400 páginas, porque eu estou devendo 400 páginas à minha meta do Scoob. Eu sei que vão perguntar o que é a meta do Scoob, o que é o Scoob, enfim, como é que faz meta no Scoob, mas basicamente o Scoob é um aplicativo de leitura, lá você pode colocar todos os livros que você quer ler ao longo do ano, né? Exatamente uma meta de livros. E aí ele vai somar o número de páginas de todos esses livros, vai te dar a média de quantas páginas você tem que ler por dia pra conseguir atingir o seu objetivo. E aí eu coloquei lá 60 livros esse ano e ele me deu a média de 44, 45 páginas por dia, o que obviamente eu não estou conseguindo fazer, porque tem dia que eu não leio nada. Então, eu estou devendo 400 páginas. Menos, né? Um pouquinho menos, mas enfim. Então, o meu objetivo é nesse final de semana ler o máximo que eu conseguir pra diminuir essa minha dívida. E hoje é sábado, agora são tipo 10 da manhã. Na verdade, agora não é mais 10 da manhã, né? Porque eu estou gravando isso aqui tantas vezes que já deve ser quase 11 da manhã. Mas enfim, vou começar a ler daqui a pouco e vou atualizando vocês. Vou mostrar pra vocês os livros que eu tenho pra ler hoje, as opções, né? A primeira opção é As Cartas da Virgínia e da Vita, são cartas de amor. Eu gosto bastante da Virgínia, já li muita coisa dela, ainda não li nada da Vita. Mas eu queria muito ler as cartas, acho que eu vou gostar bastante. Então, esta é a primeira opção. Esse livro aqui eu já comecei a leitura, eu estou na página 52. E basicamente é um livro que se passa na lua. Então, essas primeiras 50 páginas ele só nos ambientou, nos explicou como é que funciona essa cidade que fica na lua, como ela é dividida, como são as pessoas que vivem lá, o dinheiro de lá, enfim. Então, é basicamente um resumo de como funciona o ambiente em que a história vai se passar, mas a história em si meio que não começou ainda. Então, eu vou continuar ele hoje. Mars Club, esse aqui eu não sei praticamente nada da história, eu comprei naquela promoção que teve de R$5,99 da Americanas. E apesar de não saber quase nada, eu só sei que se passa numa prisão, eu tenho vontade de ler essa capa, não dá vontade. Então, também é uma opção para esse final de semana. E a outra opção, mas sujei tudo aqui, né? Vamos desconsiderar. E a outra opção é O Jardim Secreto, esse livro que eu li quando eu era pequena. E eu queria muito reler agora, porque eu acho que eu vou ter uma visão completamente diferente dele agora, porque eu sou adulta, né? Então, também é uma opção. E essas edições da Penguin aqui são a coisa mais linda do mundo. São 6 horas da tarde e eu li 30 páginas. A notícia boa é que eu li 30 páginas e eu amei, tá? Eu li as cartas da Virginia e da Vita. Eu tô gostando bastante. Eu descobri que não são essas cartas, também tem os trechos dos diários delas. Então, a gente fica sabendo como elas se conheceram e as primeiras impressões que uma teve da outra através desses trechos dos diários. E a gente vê elas flertando, assim, uma com a outra pelas cartas. E, enfim, são duas mulheres flertando por cartas em 1922. Não tem como ser mais romântico que isso. Então, eu tô gostando bastante, mas, como eu falei, eu li 30 páginas o dia todo. Então, eu vou tentar focar e ler agora pra ter mais alguma coisa pra atualizar vocês ainda hoje. E, enfim, é isso. E, enfim, é isso. Oi! Já é domingo de manhã e eu não atualizei mais nada ontem, mas eu li. Eu li mais um pouquinho das cartas da Virginia e da Vita e eu li mais umas 60 ou 70 páginas de Artemis. Sobre Artemis, eu não tô gostando muito. Eu acho que é porque tem uma linguagem, assim, mais jovem e eu não tô mais tanto nessa pegada. Então, eu não tô curtindo tanto. Aqui a gente tem uma história narrada em primeira pessoa. E a nossa narradora protagonista, ela é uma mulher de uns 20 e poucos anos. Mas ela age e ela fala como uma adolescente. Isso tá me incomodando um pouco. Então, até o momento eu não consegui me conectar, eu não consegui simpatizar com ela. Mas, querendo ou não, também eu ainda estou no início, né? Apesar dos pesares, eu não tô ainda na metade do livro. Então, vou continuar lendo aí pra ver o que que acontece. E sobre as cartas da Virginia e da Vita, eu li só mais 12 páginas. E eu realmente acho que esse livro não é um livro pra ser lido tão rápido. Não é um livro pra, tipo, sentar e ler tudo de uma vez. Ou ler 100, 200 páginas em um dia. Ele é um livro pra ser apreciado. É um livro pra, tipo, todo dia de manhã ler um trechinho. É muito bonito. A forma como elas escrevem é muito poética, mesmo se tratando, assim, de assuntos do cotidiano, sabe? Então, a Virginia conta pra Vita pra onde ela vai viajar no próximo mês. E a Vita conta pra Virginia por onde ela esteve passeando na última semana. E com quem ela jantou na última semana. Enfim. Então, são, assim, assuntos bem banais, mas escritos de forma muito bonita. E é lindo de ver, assim, como essa correspondência é importante pra elas. Dá pra sentir nas cartas como elas escrevem torcendo pra outra responder, sabe? Então, é muito lindo, muito bonito. A gente tem aqui também a Virginia enviando os livros dela pra Vita ler. Então, ela... A Vita, ela comenta o que achou de Mrs. Dallow. E pra quem leu já esses livros, é muito legal. Tipo, ver uma amiga próxima da Virginia dando opiniões sobre um livro que tu já leu, sabe? Tipo, meio maluco. Mas, enfim, tô gostando bastante. E eu acho que eu vou fazer com esse livro isso que eu falei, de, tipo, ler um pouquinho todo dia. Não sei se todo dia de manhã ou talvez todo dia antes de dormir. Essa edição aqui da Morro Branco também tá muito bonita. Aqui atrás a gente tem foto da Virginia e da Vita. Aqui a gente tem a Virginia. E aqui a gente tem a Vita. E é isso. Eu vou sair pra almoçar agora. Mas, na volta, eu preciso ler mais. E aí eu conto pra vocês. Oi, voltei do almoço. E eu passei na farmácia. Eu comprei algumas coisas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Obviamente não tem nada a ver com o livro, né? Mas eu vou mostrar mesmo assim. Pras unhas eu comprei um removedor zero acetona. Porque eu ouvi lá na rede vizinha o pessoal comentando que não pode usar acetona nas unhas. Então eu comprei esse aqui que tem cheirinho de uva. E comprei também um top coat. Esse aqui é da marca Heats. Eu acho que essa é a marca, né? Aí eu comprei esse desodorante também por influência lá da rede vizinha. Muita gente indicou esse desodorante lá. E eu já experimentei ele e eu gostei. Só que eu não sei se eu compraria de novo. Porque ele vem muito pouco produto e ele não é muito barato. Ele custou 25 reais. E eu acho que não vale pela quantidade de produto que vem. Então... E aí de maquiagem eu comprei esse rímel da Nina Secrets. Eu não sei qual é o preço normal dele, mas dizia lá que tava na promoção. Tava por 22,90. Eu comprei porque eu já tava precisando de um rímel. E eu não testei ainda. E comprei esse Carmede aqui de menta. Que ele é transparente, não tem cor. E isso eu já experimentei e é bem refrescante. Eu gostei. Bom, agora eu vou tomar um banho. E depois eu vou continuar a leitura de Artemis. E acho que é isso. Depois eu volto pra atualizar vocês. Bom dia. Agora são sete da manhã da segunda-feira. E eu sou péssima nisso. Não, eu apareço aqui duas vezes no dia e acho que eu tô abalando. Mas eu tenho uma justificativa pra não ter aparecido ontem de noite. Que é eu terminei de ler Artemis. E eu terminei de ler, tipo, meia-noite. Então eu não tinha nenhuma condição de eu gravar. Depois de ter terminado de ler eu só queria dormir. Tô muito cansada. E, cara, sobre o livro. Da metade em diante, não dá pra parar de ler. A gente quer muito saber o que vai acontecer. Como a nossa protagonista vai resolver todos os problemas em que ela se meteu. Que não foram poucos. E também a gente ainda quer desvendar algumas coisas, assim, do passado dela. Porque ela deixa, assim, meio a entender as motivações dela. Então a gente quer muito saber o que vai acontecer. E não dá pra parar de ler. E até por conta disso eu meio que não consigo avaliar mal esse tipo de livro, sabe? Porque me lembra a sensação... Como é boa a sensação de, tipo, tá imerso numa história. Esquecer tudo que tá acontecendo ao redor. E como é bom ler. Eu acabei dando três estrelas pro livro. Mais pela sensação de leitura do que pela história e pela escrita em si. A escrita, como eu falei, é voltada pra um público mais jovem. Então eu acabei não gostando tanto. E a história... Eu não entendi muito do que tava acontecendo, sabe? Porque é ficção científica e tinha muita... Muita descrição, assim, de coisas técnicas, de construção e, enfim, de mecânica, de elementos químicos. Então eu não conseguia visualizar na minha cabeça o que a narradora tava falando, o que ela tava fazendo, sabe? Mas, enfim, a experiência de leitura foi legal. E, por fim, o meu saldo do final de semana ficou em 294 páginas. Não são as 400 que eu tava almejando, mas tá ótimo, 294 páginas. Eu terminei um livro, comecei outro. E essa semana aí eu vou tentar ler bastante também. Eu vou começar um daqueles livros que eu mostrei no início do vídeo e acabei não lendo. Que são O Jardim Secreto e Mars Club. E, bom, eu vou ficando por aqui. E eu prometo que os próximos vlogs serão melhores. Eu ainda tô aprendendo a fazer isso. Mas eu vou melhorar. Então, obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. E um beijo. E um beijo.